Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbit, você sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, chegou segunda-feira, então a gente vai dar, fazer um tour aqui nos NPCs pra ver que tem disponível na semana. Bom, a gente vai usar primeiro aqui, essência de aço. Lembrando, pra você fazer essência de aço, você vai ter que ficar esperto aqui, ó, até aparecer esse alertinha aqui. Quando você puder fazer a bitragem, você clica aqui, o que estiver faltando, você tem que fazer aqui, belezinha? Bom, a gente vai fazer o que? Vamos aqui no Tenchim. Opa, deixa eu desligar um pouquinho aqui, no Sindicato Neutro, clica aqui no Sindicatos e vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa importante com ele aqui, tá? Bom, lembrando também, gente, que dia 21, agora na quarta-feira, quarta-feira vai ter a nova atualização. Na verdade é um, é uma jornadinha pequena da Lotus, é onde ela vai montar a história, né? A junção das histórias até chegar lá em 1999, né? O passado. Então a Lotus vai mostrar aí o que ele foi, como foi o passado nosso. Belezinha? Estamos aqui no Tenchim, vamos falar com ele aqui. Oxi, Tenchim, cadê você? Não vai falar comigo, não? Honra as duplas de aço, tá? A gente troca a essência de aço por um Riven essa semana, hum, não vale a pena não, hein? Aqui é um decodifador. Se você pegar um Riven, que é meio chato de abrir, tá? Ah, digamos, sei lá, tem que matar um bicho que tá voando, tá? Ou com arco. Aí eu uso o decodifador, tá? Posso ver que tem bastante aqui, tá? Mas sempre eu venho aqui a semana e compro até abrir. E aí a gente se aproveita também e compra os adaptadores pra deixar suas armas primárias e secundárias boas, tá? Tem aqui umas efêmeras também, pode comprar relíquia e comprar cuvas se quiser. Mas você... Aqui é uma boa estratégia, se você quiser comprar, ó, cuvas, o que você vai fazer? Você vai fazer bastante missõezinha no aço pra pegar os nossos agentes de aço e trocar por cuva. Tem um limite agora, tá? Antigamente não tinha limite, agora tem um limite, ó. Tá? Então tem... Antigamente não tinha, agora... Até relíquia também, ó. Se você comprar mais relíquia também, tá? Tem um limite aqui. Infelizmente, colocar no limite, né? Antigamente você podia dar uma olhinha aqui e comprar tudo. Show! Agora é o seguinte, vou aproveitar aqui que tem esses Rivens. Eu vou trocar isso aqui, ó. Fragmento de Rivens. Deixa eu pôr aqui, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Fragmento de Rivens, tá? Vou trocar isso aqui. 30 deles. Pra ver, tem uns 7 mil. Vou gastar tão cedo isso aqui. Vou gastar 30 disso aqui por semana, tá? Uma dica pra quem quiser farmar a família de Rivens. Vai ter aqui... Deixa eu lembrar se é orando. Aqui, ó. Brutus, tá? É a missãozinha aqui onde ele vai farmar a nossa... Nossa... Se não tem o personagem que você farmar aqui. Deu branco agora. Bom, você vai fazer a missãozinha aqui. Aqui você vai ter muita... Muito fogamento de Rivens. Show! Bom, a gente vai trocar aqui, ó. A gente vai aqui na terrinha. E vamos aqui, ó. Vigia de Ferro. Lembrando que você tem que fazer o quê? Corre de Reros. Pra ter acesso ao Vigia de Ferro. Aí eu vou trocar 30 Frague de Rivens por Rivens, né? E se você tá na expectativa... Deixa aqui no comentário aqui... O que você acha que vai ser, né? A gente tá mais esperançoso com relação a mil e novecentos e nove, né? Essa... Hoje a manhã é só uma pequena jornadinha aí. Mas... Esses caras tão comentando aí, rapaz. Muita gente tá achando que é um outro jogo. Muita gente não acha que... Nem sabe que é Warframe. Nossa, vai lançar um jogo aí. Vem, com as motos voador aí, explodindo tudo. Aí, bom. Vou chegar aqui. Vamos trocar aqui, né? 30 Frague de Rivens por 2 Rivens e mais curva também, tá? Tem crédito, mas não vai dar pena aqui. Então... E tem um bibelôzinho aqui, ó. Vou comprar aqui, ó. Lembrando, tá? Que é um Riven aleatório. No caso, esse aqui veio de pistola. Vou comprar mais uma aqui. Esse aqui veio de rifle. Tá vendo aqui, ó? Progredo e compro umas curvinhas também aqui. Tá? E acabou. Só semana que vem. Vou aproveitar também aqui. A gente vai dar uma olhadinha nos dormitórios de Dúvire. Lá tem um NPC chamado Acrites, tá? Tem outros NPC também, gente. Que vem outras coisinhas aqui, ó. Vamos fazer bem rápido aqui pra você ver. Olha que legal aqui, ó. Bem rápido. Aqui é Zariman mesmo, tá? Dá um pulinho aqui, Zariman. Vamos aqui nos... Em Crisálida. Ó, tem dormitório também aqui. Mas pode acessar dormitório também por aqui, ó. Certo? Mas aproveita que você vem aqui, ó. Se você quiser, você vem aqui, ó. Em... Zariman. Crisálida. Vem aqui, ó. Certo? O que é que tem um NPC? Se eu não me engano, é... Acho que é a Yonta. Você vai trocar as plumas. Tem, às vezes... Tem algumas coisas. Você pode trocar por cuva, por relíquias. Vale a pena também. Você vai encontrar algo parecido também. Se você quiser também. Lá em mineração insetos. Infortuna, se eu não me engano, também tem. Tá? Ó. Vou apertar aqui. Esqueque aqui, ó. Viagem rápida. Vamos falar com a nossa Arquimediana e Yonta. Tá? Ó. Trocar por outras reputações. Explorar as mercadorias dela. Tá? Tem uns aqui, cuva. Ó. Aí você vai trocar cuva. Tem cinco mil cuvas. Hum. Parece que vale a pena, tá? Também... Deixa eu ver se tem alguma coisa por... Interessante aqui por ela. Aí tem as plumas. E aqui você pode estar trocando também pela Voruna. Mas tem lá na Lua. Tá bom? Deixa eu apertar Esqueque aqui. Viagem rápida. Já dá uns dormitórios agora. Oxe, o que é meu dormitório? Não vai por aqui? Hum. Tem que ir andando? É sério mesmo? Rapaz, pera aí. Vem que dormitório Esqueque. Viagem rápida. Não tem? Não é, rapaz. Não vou sair aqui, vai. Oxe. Tem que ir andando? Ah, vamos fazer... Aperta Esqueque, viagem rápida e vamos lá pro... Vamos fazer o dormitório direto lá. Isso é estranho, rapaz. Pra mim era... Tivesse um... Um direto, né? Porque aqui, ó... Aquilo que eu usei a limã, dormitório. Mas aqui, por que não foi direto, né? Tá bom, vamos lá. Aqui vai ter a Critz. É um NPC que vai trocar aqui... Garra de Patos. Que é assim. Garra de Patos, quer ver, ó? Deixa eu só tirar aqui rapidinho. É quando você mata o boss de dúvere. Essa caminhocona lá. Você tem... Você, se você estiver no normal, ganha 10 Garra de Patos. Que é isso aqui, ó. Garra de Patos. Vendo aqui, ó. Se você estiver no normal, você mata ela em... Vamos por uma horinha. Bem de boa, tá? Você pega 10. Ou no aço. No Steel Path, você ganha 15, tá? E aqui tem algumas coisas que... Tem coisa boa. Tá, então você vai vir e falar com ela. Tá, vai escondidinha, rapaz. Cuidado da bichinha, né? Vem aqui. Escondidinha. Você acha também ela na missões, tá? Lá indo, viu? Ó. Bem de mercadorias. Temos aqui, tá vendo? Um, dois Rivens. Aqui não vale a pena, porque aqui é só diagrama, tá, gente? Dá que você é preguiçoso e abre relíquia. Só isso? Isso aqui até que é bom, mas eu não uso muito isso aqui não, viu? Vale a pena? De rifle e pistola? Dá, ó, dá que você pega um Riven bom, né? Dá umas mil platina, duas mil platina, cinco mil platina, depende do Riven. Tá? Então, assim, aqui são 15, aqui são mais 15, são 30. 30, carro de patos? Ó, uma hora e meia. Uma hora e meia eu falo o seguinte, ó. Lá em dúvida, você vai ter a missão. Deixa a missão solo, se quiser. E em meia horinha, você vai estar lá fazendo missõezinhas, tal, entendeu? E quando tiver mil de vida, o seu personagem, dá pra ele ficar farmando, tá, gente? É uma dica só. Dá pra ficar farmando, com mil de vida, você vai matar aquela cobra rapidinho, no normal. Em médio, eu gasto meia hora, sozinho. Vai ficar rapidão, faz missões secundárias, depois deu mil de vida, faz rapidinho as missõezinhas. E uma hora e meia, no máximo em duas horas, você pega dois Rivens, tá? Aí é mais de boa aqui. Show! Então, já falamos sobre isso, a gente tem aí nossos Rivens, são quatro na disposição, né? Cinco, né, se contar ali com o nosso... É, teria cinco Rivens disponíveis essa semana. Tem ali no nosso... Tem sim, mas ali não vale muito a pena, não. Dois com ela e dois lá pra poder trocar. Show! Agora vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Sobre nossos, olha lá, fragmentos de Arconte, tá? Rapaz, semana passada eu não consegui. Então a chance de vir formado em tal é maior, 380%. Que assim, cada semana que você pegar, fazer a missão e ele vir normal, na outra semana ele vai tirar outra bonificação. Mais 20, mais 20, mais 20, até vir do formado em tal. Formado em tal é o seguinte, é esse fragmento mais forte, beleza? Então a gente tem aqui, missãozinha aqui, que é de boa, ó. Espionagem, faz sozinho, rapaz. Uma dica, faz sozinho aí, usa o Kong, a Ivara, o Loki. Interferência, uma Cora seria legal. Uma Corinha aqui, tá? Também é interessante, acho que uma Cora seria legal. E aqui você escolhe, eu uso muito o Revenante. Revenante, Culeiro, o que você quiser brincar aqui. Show! O formado em tal é o seguinte, ó, gente, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui usando um cristal nessa... Oi, rapaz, eu vou trazer um vídeo da Gara. É só uma bonificação pra vocês, cara. É bem... eu vou fazer o vídeo de amanhã, tá? E eu tô montando uma Gara aqui, rapaz, é assim, né? Eu sei que vai ficar meio descomunal, porque é o seguinte, consegui, graças a Deus, montar esse arcano aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui ficou matando a Gara Nuke. Tá forte, viu? Tá forte. Aí eu prometo que eu trago esse vídeo amanhã pra vocês, vocês vão gostar. Tá? Eu tava fazendo uma live pro pessoal aí. Nossa, Dan! É isso que eu nem usei, ó. Eu não tô usando ainda o fragmento de ar-conche, tá vendo aqui, ó? O que que você usa o fragmento de ar-conche, né? Você vai deixar isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Você vai encontrar esses segmentos pra poder usar essa mesa aqui no filho lá em Deimos, tá? Ó. O fragmento de ar-conche, tá vendo aqui, ó? Posso deixar aqui, ó. Lembra, né? Eu posso ter um amarelinho, ó. Amarelinho me dá mais, ó, mais energia e tal, entendeu? Posso pôr mais força nela também, tá? Ó, mais força. E assim vai. Beleza? Aonde você farm é isso daqui, ó. Normal e também farmá-dental. Vamos lá. Vou apertar aqui. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Esc. Pô, Esc é navegação, né? Vou apertar. Vamos lá. Esc. Navegação. Tudo acontece aqui, ó. Você vai precisar liberar aqui, ó. Deimos. Tá? Isso aqui. Digamos que aqui seria, digamos, o objetivo final do seu Warframe. Tá? Você tem que liberar Sancton. Qual a prioridade sua? Liberar isso aqui. E você fazer também liberar aqui o nosso, nossa vitragem. Show? Essa seria a meta do seu jogo. E aqui que a única coisa que acontece. Por que acontece? Você liberando esses esses de aço, né? Você vai fazer aqui. Vai um Ten Shin. Comprar adaptadores. Deixa suas duas armas fortes. Belezinha? Depois você vai fazer Sancton. Pra você ter acesso a pegar esses arcontes. Sua mente de arconte. Tá? Bom. Antes de mais nada, aqui em cima a gente vai ter um grátis. Tá? E aqui, ó. Um pássaro louco aqui. Tesouro brilhante aqui embaixo. Tá? Você compra aqui, ó. Você troca por reputação. Tem um vermelhinho aqui. Simples, tá? Comprou. E foi, tá? Aí pra rebastecer aqui os pontos, você pode vir aqui embaixo, ó. E, lógico, depois de você ter feito muitas missões, né? Você vai ter aqui o nosso amigo, ó. O Lloyd, né? Vou trocar bocas por reputações aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Se eu dou... É... 15 não, né? Vou te dar 14. Pra você, porque se não, você vai... Então, 14. 14. E te dá mais aqui. Uma, né? Mais duas. Opa. Tá? Ó. Como eu sou mais C a 30 mais nessa conta. Então, eu posso, né? Usar todas as boquinhas aqui, ó. E um dia eu completo aqui. Resgatar e foi. Tá? Isso, eu comprei um. Aí foi troca. Antigamente, esse amigo de Arconte ficava no Cal. Agora não pega mais. Você vai fazer o quê, ó? Você vai fazer essas missões aqui, ó. Célula Netra. Esse... Esse NPC aqui, o Tagifer. Você precisa fazer Sancton, né? E maximizar, né? O sindicato de... De... Aqui de... Sussurro na parede, né? De Sancton. De Sancton, né? É. Pra você ter acesso a ele aqui e liberar missões. Célula Netra. Pode fazer 5 missões. Você pode repetir a medição 5 vezes. Pode fazer mais vezes. Mas não adianta, tá? Em 5 vezes você fizer aqui, ó. A chance de vir um... Vai vir um adaptador pra colocar esses Arcanos na melee. Tá? E também os fragmentos da Conte. De forma mental ou normal. Belezinha? Esse Arcanos aqui é o seguinte. Ó. Vamos pegar aqui. Equipamento. Arsenal. Certo? Pra quem tiver dúvida aí. Ó. Nossa. Antigamente, né? A última... A única arma que tinha... Melee, né? Que tinha como colocar Arcanos era Azals. Aí liberou isso aqui. E Azals pode colocar 2 Arcanos. Isso vai ficar bom, hein? Tô precisando fazer Azals aí. Tá? No caso, essa frágora aqui. Tô usando o Riven. Mas vou tentar fazer uma buildzinha da Gara sem Riven, tá? Tentar achar uma arma assim, mais de boa pra vocês. E usar essa aqui. Show? E aqui eu tô usando esse... Você coloca o adaptador e coloca o Arcanos. Tá? Então... Eu entendi essa parte aqui. Aí se você tiver... Quando tiver mais forte. Isso aqui é a primeira parte. Pra você começar a fazer seus fragmentos Arcanos. Bonitinho. Faz com o bode louco aqui, tá? Vai juntando seus fragmentos. Aí na semana. Então uma vez por semana você tem aqui. Dá pra pegar 5 aqui e 1 lá em cima, né? Então dá pra ser a sorte. Pega 6 fragmentos numa semana, tá? Quando tiver bem forte. Aqui em cima. Aí que a coisa vai ficar legal, ó. Deixa eu subir aqui, né? Lembrando que você tem aqui, ó. Cadê o passarinho louco? Né? Pra comprar aqui com ele. E aqui, ó. Tá? Quando tiver maximizado o Sancton. Esse aqui que é legal. O Necraloid. Ele vai te dar a possibilidade de você ganhar 5. Dá pra você ganhar 5 fragmentos de Arcanos aqui. 3. Lá embaixo, né? E mais 1. Comprando. Quer dizer, dá pra pegar 9 na semana. Já aconteceu isso. De eu pegar várias vezes 9 na semana. Só que pra isso. Aqui em cima, tá? Ele manda eu escolher um dos personagens. Eu só tenho, ó. Vou vir com o Zephyr. Posso vir aqui com o Hidroide. Ou com a Earebe. Certo? Aí são as 3. Pra você vai ser outros personagens, tá? No meu caso aqui. São esses 3. Aí eu tenho também aqui, ó. Eu tenho aqui a Rek. A Cibaris com a Arba. Ou a Amprex. E eu vou escolher, sabe o que? Que eu escolheria aqui? Rapaz, eu vou ir a de Zephyr. Amprex. Velocs. E aqui... Aqueles duplas. É. Vai ser essa combinação que eu vim, ó. Fazer pra vocês verem depois. Como que funciona aqui, ó. Tá? Deixa eu apertar esse aqui. Equipamentos. Vamos lá pegar o nosso... Zephyr. Vou ter que buildar, lógico, né? Ele bonitinho. Zephyr. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Ó, Zephyr. Né? Aqui ele pediu pra colocar ali... A... Qual é a Anotora? A Amprex, né? A Amprex. A Amprex tá aqui. Né? A... Aqui ele colocou a... A Cyclone, né? Acho que foi Cyclone ali. Acho que foi Cyclone, se não me engano. E aqui embaixo... A Keris, né? Eu vou ter que montar a buildzinha, tá? É só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Acho que foi isso que ele pediu. Aí eu vou vir aqui. Ah, não. Qual que era? A Cyclone. Não, Velocs, desculpa. Velocs, Velocs, Velocs. Aqui, eu vou botar isso aqui, ó. É Velocs. Também é impressionado. Velocs. Hum, Velocs. Também dá pra fazer uma... Ó, também... Ixi, ó. Tem a Velocs Prime. Certo? Ó. O que pode acontecer aqui é o seguinte, ó. Já tô com a Velocs, né? Velocs, Ampex e Zephyr. Beleza. Aqui, né? Se eu não usar... Se faltar uma arma aqui, eu teria que ativar a 5. Por que falta ativar isso, ó? Tá vendo aqui, essa barrinha aqui, ó. Presta atenção nessa barrinha aqui, ó. Deixa eu parar de falar. Porque é o seguinte, se você desativar isso aqui, são os debuffs, entendeu? Só que aqui, ó. No caso, eu tenho aqui, ó. Pera aí. Um, dois, três baús, tá vendo? Você quer que essa barrinha vermelha aqui, ó. Vem aqui, ela ande até aqui, ó. Certo? Pra isso, eu só teria que ativar a 4, ó. Pum, pum. Tá vendo aqui, ó. Tem vósforo, mas não vale a pena, gente. Tira um desses aqui, ó. Tá? E só até aqui. Aí são 5 baús que vão abrir. Então tem a chance de vir... Vão vir 5 coisas, tá? Entre eles, pode vir os arcanos e também... O segmento da conte, tá? Aqui, o que eu tenho aqui pra mim? Vamos ver o que é ruim pra mim. É... Você perder 2 pontos de energia por segundo para cada inimigo no raio de 2, 10 metros. O atraso de recarga do escudo. Sem escudo, cara. Conjunar uma habilidade que causará dano em você. Hum... Eita, consumir não poderão ser... Consumir pode deixar. Conjunar uma habilidade que causará 5,8 dano em você. É complicado isso. Recarga no escudo. Só usaria a vida aqui, hein? Ia ser papeleira, hein? Vou pegar 2 de energia. Pode deixar a energia aqui. Eu faria isso aqui. Isso aqui é muito ruim, assim, escudo. Tá vendo? Eu usaria essa configuração aqui. E aí eu vou desbloquear. Ó, também que tem 5 barra 5. Eu tenho 5 pulsos pra gastar na semana. Lembrando. Se eu desbloquear aqui, eu vou gastar 2 desses pontos. Outros 3, eu uso lá embaixo, ó. Vou desbloquear. Certo? Certo? Não tem... Já foi. Aqui posso iniciar a missão. Então, usei 2 pulsos aqui. Essa configuração que eu tô usando aqui. Belezinha? O que você vai fazer aqui depois? Você vai vir aqui embaixo. Né? E vai fazer aqui pro nosso bode. Não é isso. Vai fazer aqui, ó. Célula Netra. Show? Subo mais... Mais 2 pontinhos. Bom, isso daqui, gente. Essa missãozinha aqui, a gente vai estar fazendo na live de hoje. Tá? Então, hoje aí a gente vai fazer uma live junto, né? Com o YouTube também. Então, a gente vai estar mostrando aí como vai ficar essa pegada aqui de fazer Salula Netra na cotinha principal. Fala isso aí. Deixa o likezinho no vídeo. Valeu. Ah, deixa eu convidar você também a participar nas nossas lives, né? Deixa eu só pegar o link aqui. Então, se você quiser participar nas nossas lives, aqui no nosso horário. Valeu por ter aqui no vídeo. Deixa um comentariozinho, um joinha, um like, ajuda demais o canal. Eu não tô mais respondendo as perguntas e dúvidas nos vídeos do Warframe, beleza? Se você tiver alguma dúvida, vem pra nossa live, que aí eu, o pessoal que tira na live lá, a gente responde pra você, belezinha? Tá o link aqui, ó. Tem sorteio todo dia, temos Discord, tira dúvida, né? Então, eu tô tirando dúvida na live mesmo, que é mais fácil. Porque eu tô jogando Rock, Rates of Kindles, tô jogando Night Crow, Descendente. Rapaz, tô ficando doido com isso daí. Tá? Então, por isso que eu não tenho mais tempo de ficar respondendo pra vocês. E fazendo os meus projetos de viagem ainda. Então, infelizmente, eu não tenho mais tempo de ficar respondendo as mensagens pra vocês aqui nos vídeos do YouTube. Mas, eu tô fazendo bastante live no YouTube agora, pra poder, tá? Então, a porta de dúvidas que eu vou poder falar pra vocês vai ser durante as lives no YouTube, falou? Deixa o like no vídeo. Espero vocês no nosso live. Até mais. Valeu. Tchau. Deu de 21 tá chegando aí. E vamos ver o que a Lota vai falar sobre esse 1.199. Até mais. Valeu. Tchau.